A visita fechou a parceria para trazer à Goiânia a etapa brasileira da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Eu adoro vôleibol, sou torcedor pela seleção de vôleibol e vai ser uma alegria receber isso aqui. O campeonato está na primeira edição e substitui a Liga Mundial de Vôlei, em que o Brasil é recordista de vitórias com nove títulos. O diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei falou sobre a escolha de Goiânia para sediar a etapa. Eu tinha recebido uma telefonema do superintendente Júnior Vieira, ele queria que a gente viesse aqui fazer dois jogos amistosos. A seleção vinha tanto no masculino quanto no feminino fazer dois jogos amistosos. Aí marcamos um encontro no Rio e chegando lá no Rio eu falei para ele, eu acho que eu tenho uma coisa melhor, por que não fazer a Liga Mundial em Goiânia? Os integrantes da Confederação visitaram o Goiânia Arena, que vai ser palco dos jogos, e elogiaram a estrutura que recentemente teve público recorde em jogos da Liga de Basquete. Os jogos da etapa brasileira da Liga das Nações de Vôlei Masculino estão marcados para os dias 1º, 2º e 3º de junho. Depois da etapa na Sérvia, o Brasil vai enfrentar em casa as equipes do Japão, Coreia e Estados Unidos. O atual técnico da seleção masculina, Renan D'Ausotto, foi um dos jogadores destaques do time que na década de 80, trouxe a primeira medalha olímpica para o vôlei brasileiro, a equipe de prata de 1984. E ele falou dos desafios da seleção. A gente tem que pontuar muito bem aqui em Goiânia, por isso vamos estar com a força máxima com certeza para tentar, quem sabe, tirar daqui grandes resultados.